Quero te dar um conselho, nunca subestime a capacidade humana de fazer merda. Uma mente condicionada ao chiqueiro, ela sempre vai dar um jeito de se auto-sabotar e se colocar orelhas de porco, focinho de porco, rabinho de porco, se cobrir de lama, comer lavagem, enfiar a cara no lixo, só pra não ter o direito de receber as pérolas que a vida quer lhe dar. Mas para você entender do que eu estou falando, eu quero que você analise comigo esse trecho do desenho do Pica-Pau. A história é a seguinte, uma certa jovem e ex-amiga minha, e vocês ao longo do vídeo compreenderão por que ex-amiga, esta jovem, mãe solteira, de um menino, sempre se queixava comigo, dizendo do quanto gostaria de que Deus lhe enviasse alguém, para que juntos, eles pudessem formar uma linda família. É preciso informar que esta jovem já vem de um histórico de vida de relacionamentos fracassados, aonde no seu relacionamento com seu ex-cônjuge, tapa na cara e soco no olho, eram formas de carinho e afeto. As únicas flores que ele trazia eram armas e drogas pra dentro de casa, e a única praça que ela podia passear de mãos dadas com ele, era no pátio do presídio, aonde ela ia visitá-lo. Era um relacionamento com uma pessoa altamente imprevisível e perigosa. Analisando por esse ponto de vista, a gente entende que, uma pessoa que vem de uma relação dessa, ela quer muito encontrar alguém totalmente diferente, e quer ser muito feliz. Aparentemente. Num certo dia, ela me aparece dizendo que, já fazem mais de três meses, que está conversando com um jovem do Rio de Janeiro, com as mesmas intenções que ela tem, de encontrar alguém para juntos formarem uma linda família. Eles se conheceram pela internet. Só aí já tem gente arqueando as sobrancelhas e dizendo, Esse pinico está enchendo. Pois bem, meu amigo, esse pinico não vai encher. Esse pinico vai transbordar. Aonde eu entro nisso? Eles precisavam se conhecer. E quando todas as pessoas diziam, mas você não tem medo de que ele possa ser um psicopata? Um bandido? Sinceramente, o que é um peido pra quem já está cagado? Ela o convida para que eles pudessem se encontrar e ver se rolava algum tipo de química. Se a mesma química da internet havia na vida real. Então, eles marcam para se conhecer daqui a sete dias. O rapaz, então, entra em contato comigo, e nós combinamos juntos dele vir na mesma semana. Em vez de sete dias, ele decide vir uma semana antes, porque queria fazer uma daquelas surpresas, estilo Luciano Huck. Mas na vida real, meu amigo. Creme, futebol, música. Eu também não consegui fugir disso aí, não. Forrest Gump é mato. Prefiro contar uma história real. E a história real é totalmente diferente da vida real. Eu tenho certeza que já tem algumas pessoas percebendo que o pinico já está no topo. Já chegou no limite. Mas não se preocupa. Com o jeitinho, sempre cabe um pouquinho mais de merda. O rapaz veio, sozinho, conseguiu chegar até aqui. Ajeitamos a surpresa. Esquematizamos tudo. Eu falei que gosto de gravar vídeos, então ele perguntou se eu não poderia gravar para ele. Posicionamos as câmeras. Gravamos tudo. E assim que ela chegou, ao som de músicas e aplausos, ele surgiu de detrás de uma parede, sem que ela o esperasse. Ela até ficou com uma expressão de que estava feliz com a situação, mas só por um tempo. E ao contrário de todas as previsões humanas, o rapaz foi muito bem recebido, super gentil, caiu nas graças da família. Até mesmo o filho dela se encantou com o rapaz, criou laços afetivos com ele. Ao ponto de, no momento em que ele precisou ir na padaria comprar um desodorante, o filho pediu para ir com um desconhecido. Tamanho um carinho que rapidamente um criou pelo outro. O rapaz realmente foi muito educado, gentil. Dava para ver que ele tinha boas intenções e que era um cara de família. Um detalhe que eu não comentei sobre a minha ex-amiga. Ela é de igreja pentencostal. Daquelas onde o reteté é fundamental para um culto perfeito. Se não tiver reteté, Deus não se manifestou. Foi fraco. O pregador era frio. Por isso, muito me surpreendeu. Ela, que sempre se dizia ser do reteté, profecia, revelação. Muito me surpreendeu ao ver que, quando ela se deparou na tela do seu Facebook, com um vídeo, aonde um desses funkeiros, magricelos por tanta cocaína, começa a rebolar na frente da câmera, levantando a camisa, ao som de algum, alguma dessas músicas ridículas de funk. Em vez delas passar como se não tivesse visto isso, até mesmo se horrorizar com tamanha depravação. Em vez disso, a moça do reteté faz assim. Ai, meu Deus, eu não posso ver uma coisa dessa, gente, que eu fico louca. A irmãzinha do reteté, pegando fogo ao ver um vídeo de um funkeiro. Estou achando que esse sapatinho de cristal ainda está muito grande para os pés dessa cinderela. Julgar? Logo eu, que não falo de ninguém. Mas eu preciso dar um recado aqui. Olha, não tem coisa mais ridícula do que ver um homem, barbado, postando foto de mulher. Mulheres que ele nunca vai ter nem a informação de que horas são no seu Face e dizendo Olha isso, olha, olha que gata. Parei no sinal e de repente, olha quem veio me atender. É infantil, é coisa de adolescente, é ridículo. Agora, ver uma mulher, uma mulher normalmente é o seio da família, cara. Ela sendo mãe, deveria ser mais madura, postando foto de um homem malhado na sua timeline e dizendo Isso é que é homem, isso é que é homem. Quando você faz isso, deixa eu te dizer uma coisa aqui, deixa eu te contar um segredo dos meninos. Toda vez que você faz isso, eles olham para você e te enxergam como uma vagabunda. Você está entendendo? Alguém que eles só vão pegar para curtir, para zoar com a sua cara. Toda vez que você faz isso, na sua cabeça você pode estar brincando, não pode ter nem talvez uma intenção. Mas você, aos olhos de um homem, de respeito, que quer algo sério com alguém, você não vai passar de uma vagabunda. Mas sigamos com a história, né? A indiferença da jovem parar com o rapaz era tão grande que era algo que saltava os olhos. Mas foi ainda mais acentuada quando esta fez questão de dizer que o grande amor da vida dela era o seu ex-cônjuge. Com quem ela havia vivido um relacionamento conturbado. E que Deus a havia designado a viver tudo aquilo e a estar com ele até então. Mas ela decidiu que deveria chegar ao fim. Deus designar alguém para fazer visita íntima. Essa é para você que às vezes se acha sem sorte na vida. Ela teve a coragem de virar para o rapaz e dizer que só queria alguém para que pudesse passar os dias. Porque eu já havia vivido um grande amor. Não, meu Deus! É como eu sempre costumo dizer, o universo cabe em um grão de areia. Você não precisa ver muito de uma pessoa para conseguir traçar um traço de sua personalidade, de seu perfil. Toda a vida que esse rapaz poderia ter ao lado dela já estava intrínseca nesta frase. E aqui vai um conselho para as mulheres. Nunca na sua vida diga a outro homem que o seu grande amor já passou. Que você já viveu um grande amor. Seu grande amor é do passado. Na cabeça de um homem, um homem ele é muito simples. Ele é muito prático. Ele não consegue conjecturar verbos. Passado, presente. Conjecturar nada. Na cabeça de um homem, quando uma mulher fala o nome de outro homem, Não existe passado ou futuro. Na cabeça de um homem, quando uma mulher fala de outro homem, Aquele homem é presente e pronto. Diga apenas que foi algo especial que você teve. Uma fidelidade ao passado não mostra menos do que uma esperança no futuro. De reviver este passado. Mas você acha mesmo que acabou? Você tem certeza? Não, 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 não. O pior do diabo ainda estava por vir. Quando todas as pistas já apontavam para quem era o Jason emocional deste filme de terror, Eu recebo um áudio no meu celular. Era minha ex-amiga pedindo para que eu solucionasse aquele problema que eu havia criado para ela. E o áudio dizia mais ou menos assim, Você não armou com ele dele vir? Você sabia que eu não gosto de homem baixo? Você acredita nisso, cara? Você entendeu isso que eu falei? O rapaz mede 1,68. A mesma altura que eu tenho. Na farmácia, depois, nós fomos lá nos medirmos. 1,68. Ela, eu acho que deve medir 1,69. 1 centímetro a mais apenas. Ela teve a coragem de julgar o cara e dizer que ele era baixo, De que ela não conseguia nem olhar para ele, De que ela não conseguia sair, levá-lo na esquina, numa praça, para dar uma volta. Porque estava com vergonha dele. A presença dele estava incomodando ela. Sendo que a todo momento o rapaz perguntava, Você está se sentindo bem? Está incomodada comigo aqui? Você quer que eu vá embora? Está tudo bem para você? E ela sempre dizia que estava bem. O rapaz ofereceu de ir embora, dias antes, Para que não a incomodasse. Mas ela, na frente dele, dizia, não pode ficar. E aí me envia esse áudio, Dizendo que não conseguia mais estar presente na casa. Porque o rapaz media 1 centímetro a menos. E onde está o caráter? Onde está a honestidade? O carinho? O esforço com o qual o rapaz empenhou, impregnou, investiu. Para merecer uma oportunidade de ser conhecido, além de 1 centímetro. Eu não disse nada para ele. Eu apenas levei o celular até ele e falei, Cara, a verdade é essa aqui. Escuta esse áudio aí. O sol ouviu a metade do áudio. E disse assim, olha, não precisa falar mais nada, cara. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora agora. E ele foi embora dois dias antes do programado. Arrasado. Eu fui com ele até a rodoviária. O cara estava extremamente triste, sentido. Dizendo que nunca na vida dele ele havia se sentido tão humilhado na sua história. E provavelmente ele nunca se sentirá. Ele estava se sentindo com a autoestima tão baixa, tão para baixo. A ponto de dizer, cara, como é que eu vou conseguir agora conversar com uma outra pessoa sem me lembrar dessa história. Eu tive que usar a minha psicologia de garagem. Tentar mudar o foco dele. Tirar o foco do problema da altura e colocar no passado dela. Onde dizia, cara, ela deve ter algo com esse cara. Você entendeu? Ela fala que não, mas eu acho que quando ele pega a filha dela, algo do tipo. Eles ficam sim, eles devem ficar juntos. Foi aí que a mente do rapaz foi voltando e aceitando mais. Talvez ela realmente tenha algo com esse cara. Se não, ela não diria com tanto amor e carinho. O rapaz falou para mim que tudo o que queria era apenas a amizade dela. De que ela o tratasse bem. Que se divertisse com sua presença. Eles não precisavam sair dali jurando amor eterno. Não, mas estava algo tão... Ela descartou como se fosse um objeto. Como se fosse algo que você contrata, não gosta e dispensa. Compra, não serve, envia para trocar. Foi algo tão baixo, tão ridículo. Que eu tenho que te dizer uma coisa. Olha só. Eu preciso fazer um vídeo aqui sobre por que eu deixei de ser petencostal. Mas até este vídeo sair, eu quero dizer algumas coisas. Se você é de igreja petencostal, onde você roda, roda, roda igual o peão da casa própria e não sai do lugar. Roda, roda, roda e volta ao orgulhoso. Roda, roda, roda e volta prepotente. Roda, roda, roda e volta mesquinho. Ignorante. Com mágoas do passado. Condenando as pessoas por sua aparência. Roda, roda, roda. Com traumas na alma que ainda não foram curados. Roda, roda, roda. Desejando reviver histórias que só te fizeram sofrer. E todo mundo viu isso. Cara, sai desse lugar imediatamente. Eu nunca vi pessoas que vivem numa igreja dessa. Conseguirem tomar uma decisão sensata. Porque tudo tem que vir à base de revelação. Tudo tem que vir à base de profecia. Eles não têm base bíblica para tomar decisões. Não sabem escolher uma pessoa segundo as orientações que a Bíblia já nos deu. Não tem cultura. Não tem sede de conhecimento. A única vontade que tem é de rodar, 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 rodar. Roda, roda, roda. Ah, mas tem profecia. O reteté é divertido. É muita unção, nenhuma cultura e pouca educação. Vou te falar uma coisa aqui. Eu não quero ver esta minha amiga nem na glória. Se eu chegar no céu e souber que ela está lá. Eu vou pelo menos ficar uns mil anos sem falar com ela. Toda vez que ela vir na minha direção. Na mesma calçada. Eu vou atravessar as ruas de ouro para o outro lado. Só para não falar com ela. E mil anos depois. Que a perdoar. Eu vou virar para ela e dizer. Você é uma merda mesmo, hein? Você falou que tem pena de homens como 1,68, né? Porque são baixinhos. É. Eu não posso me considerar um homem alto. Realmente, né? Mas pena? Você tem pena de homens baixos? Olha aqui nos meus olhos. Você está olhando nos meus olhos? Está olhando? Toda vez que você estiver no monte. No reteté. Eu quero que... Eu quero que... Eu quero não. A imagem das minhas bochechas de bulldog. Vão surgir na sua cabeça. E você vai recordar que você é uma farsa. Você vai lembrar. Eu estou aqui. Rodopiando igual pião da casa própria. Mas eu sou egoísta. Eu sou mentirosa. Eu sou preconceituosa. Eu sou uma mentira. Eu estou aqui. Cortando o laço. Mas na verdade. Eu gostaria de estar. É na porta de um presídio. Fazendo visita íntima. Eu estou aqui. Falando em línguas estranhas. Mas o que eu gostaria mesmo de fazer agora. É falar gírias. E cantar funk. E rebolar até o chão. É disso que eu sinto falta. É isso que eu tenho vontade. Porque eu sou uma farsa. Eu sou uma mentira. Eu sou uma porca que prefere a lama. Que prefere o esgoto. Que prefere a lavagem desse mundo. Do que as pérolas que Cristo pode me dar. Eu sou uma vadia. Eu espero que você que esteja vendo este vídeo. Tenha compreendido que. Algumas pessoas. Elas só são felizes na vida. Quando tem do que reclamar. E por mais que você tente ajudá-las. Ela vai pegar o porrete. E vai sentar na sua cabeça. Porque verá. A sua atitude. O seu ato. Como um erro. Algo que está. Interferindo na vontade dela. Mas o que essas pessoas não entendem. É que é por isso que a vida. Não entrega nada de bom para elas. Porque seria como jogar pérolas a porcos. É triste dizer. Mas algumas mulheres. Vão passar a vida inteira. A espera do tal príncipe encantado. Que nunca vai chegar. Sabe por quê? Porque. Quando essas mulheres beijaram o sapo. Achando que ele viraria príncipe. A ficha delas caiu. E elas compreenderam. Que. Se tornaram uma horrorosa perereca. Olha. Eu não sei nem se dá para você curtir este vídeo. Se dá para você compartilhar este vídeo. Eu só sei que eu não conseguiria fazer outro vídeo. Se não jogasse isso para fora. Porque eu fiquei sem fazer vídeos todos. Todos esses dias. Porque estava indignado com essa história. Eu fiquei muito triste com isso. Mas sigamos. Espero que você curta a minha página. Que está no link. Me siga no Instagram. Que também está aqui no link. Eu gostaria de mandar um abraço para. Daniele Santos. De Niterói. E todo o povo de Niterói. Daniele Santos. Muito obrigado pelo carinho. Por seguir o canal. Me procurar no Face. Muito obrigado. Eu fico muito feliz com as mensagens de carinho. Um grande beijo. No seu coração. Dos seus filhos. De sua família. E a paz pela espada. Daniele. E todo o povo de Niterói. Eu espero que se é a sua primeira vez no canal. Não se espante. Tem vídeos muito mais pesados aqui. Sabe por quê? Porque o príncipe da paz. Jesus. Disse. Que não veio trazer a paz. Ele veio trazer a espada. E é por isso que nós dizemos. A paz pela espada. Meu irmão. Pá. Tchau.